Morreu em Israel aos 107 anos a secretária do alemão Oscar Schindler, que ajudou a salvar milhões de judeus do razismo. Mimi Reinhardt nasceu na Áustria e era judia. Mais tarde, na Polônia, ela foi recrutada por Schindler, que era empresário na época, e trabalhou com ele até o fim da guerra. Mimi elaborava uma lista de trabalhadores judeus para não serem levados aos campos de concentração. Eles eram chamados para trabalhar na fábrica de Schindler. A lista, feita por Reinhardt, teria ajudado a salvar mais de 1.300 judeus durante o Holocausto.